Olá, queridos educadores, nesse vídeo nós vamos falar e vamos entender um pouco mais do que nós estamos chamando de competências socioemocionais. Competências socioemocionais são as capacidades individuais de nós seres humanos. Essas capacidades, elas se manifestam no nosso jeito de pensar, de sentir nos nossos comportamentos, nas atitudes, tanto em relação a nós quanto as outras pessoas. Quando trabalhada de forma intencional pelo educador, elas contribuem tanto para a aprendizagem, trazendo no momento de estudo, momentos de leitura, o exercício do estudante, que ao ter foco na realização das suas atividades, a persistir diante de um desafio, por exemplo, na resolução de um problema. E a BNCC destaca fortemente isso, que é a formação integral plena desses estudantes. Então, trabalhar visando não só o desenvolvimento cognitivo está previsto hoje na lei, graças à BNCC, e bem indicado. Então, reforça aqui a necessidade de um currículo e de uma atuação unificada, conjunta, colaborativa de todos os professores com foco no desenvolvimento também das diferentes competências, não só as cognitivas, que normalmente eram fortemente trabalhadas nas diferentes áreas e componentes. Não existe uma aula socioemocional, não é um conteúdo a ser trabalhado em aula, e sim a ser vivenciado pelos estudantes e oportunizado pelos professores. O Instituto, nos seus diferentes programas e projetos, ele trabalha de forma intencional com cinco grandes grupos ou cinco matrizes de competência. Quais são elas? Competências ligadas à autogestão, ao engajamento com o outro, Uma outra matriz ou grande grupo é a amabilidade, resiliência emocional, e para finalizar, a abertura ao novo. Todo e qualquer professor, ele pode trabalhar de forma intencional o desenvolvimento das suas competências, independente da área de conhecimento ou do componente curricular. Quanto mais os estudantes tiverem a oportunidade, de forma intencional, via diferentes professores, de experimentar, vivenciar de fato diferentes competências, melhor esse estudante vai estar preparado para quando ele for vivenciar, exercitar essas competências também na vida. Então, chegamos ao final desse vídeo e quero agradecer a participação de vocês, e nós esperamos que vocês possam fazer uso de tudo o que ouviram, e das ideias que surgiram com tudo o que foi apresentado sobre competências socioemocionais. e das ideias que vocês possam fazer uso de tudo o que é feito.